Meu coração quer cantar feliz Sorrir, dançar e viver essa vida de aprendiz Obrigado por assistir Obrigado por assistir A fórmula mágica para você ganhar uma competição é literalmente seguir o livro de regras observar bastante o mar as condições do mar durante a competição entender qual é a onda certa de ser surfada dentro da série nessa primeira, segunda muitas vezes a intermediária rende melhor do que a própria série que muitas vezes fecha então é importante você estar ali alinhado com o que os juízes estão buscando e naturalmente escolher a onda correta para fazer as manobras dentro do critério de julgamento Música 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 A competição principalmente no surf a gente tem a gente querida a gente tem o maior desafio a gente tem o maior desafio que é encontrar as ondas certas durante uma bateria então eu não vejo muito os meus adversários como o meu maior desafio o meu maior desafio é encontrar as ondas e me superar Música Então a gente está ali lidando com atletas de altíssimo nível altíssimo rendimento competem em circuito mundial e também com atletas da nova geração atletas que estão entrando recentemente no circuito nacional, com um excelente nível de surf, super talentosos também, e que podem dar tanto trabalho quanto o atleta que já tem muita experiência. Isso vai muito de acordo com cada bateria, com cada onda surfada, então é importante sempre manter o foco e a disciplina, e estar preparado para dar o seu melhor, independente de quem é seu adversário, independente das condições que você está surfando. Me chamo o Reginaldo Nascimento, sou pernambucano, sou natural da cidade do Ipojuca, Praia de Maracaí, tenho 32 anos, venho aí na competição já há um longo tempo no circuito brasileiro de Longwood, já participo aí dos WSL também na Europa, sou campeão brasileiro 2019, aqui na praia também. Estou amarradão aí, peguei uma bateria logo cedo aí, não foi fácil aí, com o fio Hasma, teve mais outra galera aí muito boa, mas graças a Deus aí consegui pegar boas ondas, é isso aí, estou amarradão. E aí Jasmine, como é que está a vibe do evento? Bom, está irado, está a família toda reunida aqui do longboard, estrutura também está muito irada, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e com altas ondas rolando, alto nível de atletas e surf, meu nome é Johnny Quert, sou lá de Fortaleza, Ceará, tenho 37 anos, tenho 30 anos de surf e 10 eu embarquei aí no longboard, e sou grato por estar com essa comunidade do long, também competindo no circuito brasileiro também é muito gratificante, tem vários caras bons, como o fio Hasma também, que é um exemplo de pessoa pra gente, e é muito gratificante isso. Meu nome é Thalanta Batista, sou local da Praia de Bahia de Maracaípe. Estou muito feliz de estar competindo de novo, ter voltado brasileiro, o meu filho é Daniel Batista, o campeonato acabou conhecendo ele, ele é muito espontâneo, simpático, veio aqui, deu show de surf, desde os primeiros dias, aí quando eu vim competir aqui, ele falou, mãe, posso ir competir com você? Eu falei, pode? Pegou minha prancha emprestada, ele veio e dominou o pico, surfou muito bem, se destacou, todo mundo mandando mensagem, caramba, teu filho surfa muito, ele é muito simpático, isso me encheu de orgulho. Ele ganhou reconhecimento, conheceu várias pessoas diferentes, e isso foi muito bom. Meu objetivo é ser campeão brasileiro, mundial, então eu estou aí todo dia treinando pra conseguir esses títulos, e não está sendo fácil, mas a gente está conseguindo aí, na luta. Eu e Phil somos amigos de longas datas, eu gosto muito dele, sempre que a gente consegue estar junto, estar sempre um ajudando o outro, sempre uma troca, sempre um dando dicas, e eu me sinto muito grata de poder ser amiga dele, da Julie, e agora tem a Coral, e é isso. Tchau, tchau.